Fui te apresentar pro meu amigo Renan Era só um café no domingo de manhã Peguei os dois no flagra dando amasso na cozinha Então eu saí correndo e fui morar com a minha vózinha Um tempo depois ela veio me procurar Dizendo o Instagram de que ia surtar Porque o Renan fugiu pro Paraguai E agora ela tá atrás de um pai Isso não é problema meu Foi me botar um chifre e se fudeu Agora tá sozinha com o feto na barriga E eu só quero que você vá se fuder Isso não é problema meu Foi me botar um chifre e se fudeu Agora tá sozinha com o feto na barriga Eu só quero que você vá se fuder Eu te dei carinho, amor E paguei sua faculdade O que eu ganhei em troca foi um chifre Meu Deus, que maldade Espero que tenha valido a pena Eu nunca fugiria pro Paraguai Teria muito orgulho de ter sido pai Mas você trocou nosso futuro por um momento E agora ela tá sozinha com o feto na barriga E eu só quero que você vá se fuder E eu só quero que você vá se fuder Isso não é problema meu Foi me botar um chifre e se fudeu Agora tá sozinha com o feto na barriga E eu só quero que você vá se fuder